Me encantou, me provocou, me encantou, me provocou Me achou com o meu coração, adivinhou o que eu queria Me encantou, me provocou, me achou com o meu coração, adivinhou o que eu queria Chegou enxergando, tamanha força, pura conexão, muita emoção Pura conexão, não é ficção Não, 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 não É de verdade, amor de alma, curia calma Amor de alma, é de verdade, amor de alma, curia calma Amor de alma, que bom, que bom, que bom te encontrar Que bom, que bom, que bom me encontrar em você Fico com vontade de dançar Fico com vontade de te amar Que bom, que bom, que bom me encontrar em você Você me encantou, me provocou, me mexeu com o meu coração Adivinhou o que eu queria, chegou chegando, tamanha força, pura conexão, muita emoção Me provocou, me provocou, me provocou Me provocou, me deixou com o meu coração Adivinhou o que eu queria, chegou, me deixou com o meu coração Me provocou, me deixou com o meu coração O que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, o que eu queria, adivinhou, o que eu queria Me encantou, me provocou, me chamou o meu coração, adivinhou o que eu queria Chegou chegando, tamanha força, pura conexão Fico com vontade de cantar, já, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, 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 que bom Pura conexão, muita emoção, pura conexão, não é ficção Pura conexão Pura conexão Pura conexão